Olá gente, boa tarde a todos vocês, hoje é domingão aí, né, todo mundo de férias, de folga, uns trabalhos, outros em casa São 1h56min, TVWS está almoçando agora o Wilton Cavalcante E aqui tá um show de bola, gente, essa mulher aí trabalha pra caramba, é Vilma Oliveira e Rosileide Luisa Trabalha na casa do Dr. Fábio aí, Dr. Fábio aí em Serrita, Pernambuco Aqui é arroz, feijão, frango, elas fizeram um purê de girimum, girimum com leite aí, ficou show de bola, primeira Tô almoçando agora, um bom apetite pra todos vocês aí também, né gente, tô almoçando agora Aí aqui tem o purê, o arroz, o feijão, o macarrão, o frango, tem batatinha, cenoura, tomate Tá alface E também, lembrando, tamo tomando uma dose de pitua aqui também, um litro de pitua aqui também Tá domingo, tá Vilma, tá Danda, tá Leide, tá Naldo, tá Lourdes, TVWS É, quem mais, Lindinês, Laura, Luisa Danda mais domingo E Lindinês Família mesmo de casa, né gente, todo mundo unido aí Show de bola Deixando isso aqui no Youtube, comente muito, compartilhe A TVWS, trazendo as informações, as notícias de Serrita, todo dia atualizando o canal Tive esses dias no Sítio Live aí, vocês aí, teve até gente me comentando aqui, sabendo que Gente, eu sou seu fã, lhe sigo aí, de onde é essa TVWS, de onde é esse repórter Eu disse, sou de Serrita, Pernambuco A capital do vaqueiro, Serrita, Pernambuco Mais uma vez, um alojão aí, pra bode do gás Pra seu filho também, bode, que me acompanha Stein E a todos de Serrita também, que me acompanha aí, vamos dizer Socorro Marco Esté Silvinho Cícero Gonçalves Túlio Erivaldo Oliveira Tem gente aí, gente rico também, né Tem rico, tem pobre que acompanha, vou dizer pra todo mundo Tem aí É Marli Carlos Cicelho Deijo, Rodrigo, Ricardo Ciceli, Rosemary Sempre tudo tá conectado no canal aí, um abraço pra todos É muita nome de gente, não tem como eu divulgar todos Stein Jefferson também O Cara da Tecnobai Ó Falar em Tecnobai Pensou em Tecnobai Pensou em internet Coloca a Tecnobai na zona rural aí Serrita, Pernambuco Com 10 mega de velocidade Agora eu tô sabendo A Tecnobai é a melhor Eu uso Tecnobai De Salgueiro, Pernambuco A sede é dali Da central de Salgueiro E é primeira Não trava, você baixa vídeo Você envia vídeo, envia foto Tudo no mundo 10 mega Eu uso computador e vários celulares ligados aqui Já tem mais gente aí Que já teve contato aí Do vendedor Márcio Alex Vai mais pessoas aqui de Serrita Do município de Serrita Vai entrar em contato com você Márcio Alex Fica aí na expectativa Ou hoje ou amanhã Essa pessoa entra em contato com você Pedindo a Tecnobai Genival E Lenildo Aí Vocês pediram Eu tô tentando ajudar vocês E eu quero O meu cabeamento De fibra ótica Chegando até aqui O sítio Uruguai De Salgueiro Até aqui Que eu quero tacar aí Um giga Logo de mil mega Ou duzentos mega De internet E pagando O mesmo valor A mensalidade Só não posso aumentar Os mega agora Porque é via rádio Só vai Até vinte mega Aí pagando cem Então fiquei nos dez mega Aguardando o cabeamento Chegar pra eu tacar Duzentos Ou mil mega E um abraço a todos vocês E um ótimo domingo Amanhã é segunda-feira Dia de correria Chama menino Vamos pra frente Bye bye TVWS Deixando todo mundo Na expectativa De notícia e informação E todo mundo acompanhando E seguindo o canal do Youtube Todo mundo se inscrevendo Todo dia no meu canal do Youtube Compartilhando e comentando E dando joinha E dando legal E botando aí Os comentários Manda um alô pra mim E não sei mais aonde A gente do Rio de Janeiro É gente de São Paulo É gente de Recife É gente dali Jardim Ceará É de Barbalha Quero mandar um alôzão aí Pra seu expedito também Ali Jardim Ceará E Macaé E Alemão Lá do Jardim Ceará Ele sabe quem é O neto do seu Pedro Lavô Pedro Pereira Cavalcante Do SIC Uruguai Serrita Pedra da Boa Cadê vocês Macaé Expedito e Alemão Nunca mais dinheiro aqui Em Serrita rapaz Tem aí o Ciso da Vaca Que o povo chama também Ciso ali de Jardim Carrega a luna ali também No Jardim É de lá Um abração pra todos Pra Alieta Em Jardim também Ali seu Aguinaldo Que tinha a moaia ali De cana Agora eles vendem açúcar Pra vender a cana Pra fazer açúcar Um abraço pra Alieta aí E todos aí De Jardim Ceará De Cedro Bel também ali de Cedro Tezinha E a todos do Cedro Aquele abraço TVWS Estourando pra todo lado aqui Ó O mundo conectado Com você O mundo inteiro Fui E uma boa tarde A todos vocês Hoje é domingão aí Duas horas Da tarde E Domingo Dois do seis De dois mil e vinte e quatro Já estamos nos meios Tá chegando aí O São João E o São Pedro Passando Vem aí A Missa do Vaqueiro Sítios Live Em julho Fui Te mais